A Academia de Política Partidária tem como principal objetivo levar política aos jovens e, portanto, trata-se do Clube de Política da UP. Nasceu precisamente por conseguirmos observar que há um distanciamento crescente entre os jovens e a política e, portanto, queremos levar o debate político independente do quadrante ideológico em que o mesmo se insere. Nós nunca tínhamos convidado ninguém do governo e, portanto, não sabíamos como é que o público iria ou não reagir, mas consideramos também que é importante as pessoas terem algum contacto com membros do governo e poderem ter um espaço em que podem colocar abertamente as suas próprias questões sem apenas se limitarem ou restringirem aquilo que a comunicação social emite e, portanto, há questões que a própria comunicação social faz que não têm de ser necessariamente as que o público quer ver esclarecidas. Quero dizer que estou aqui com gosto, porque ser apartidário, como demonstra esta iniciativa, não é não ter intervenção cívica, como é evidente. E, portanto, intervenções cívicas como as desta natureza só enriquecem e penso que no sistema de descrença a justiça generalizada em que vivemos são particularmente importantes. Eu gosto de citar uma frase de Platão que é a justiça é saúde do Estado. E, portanto, quando o Estado não está de boa saúde, como é evidente, há fragilidades muito grandes. A academia está aberta a toda a UPE e, portanto, o nosso objetivo também é ver uma complementariedade e entre o próprio trabalho que os estudantes têm, de forma a que eles trabalhem com pessoas de várias áreas e isso também permite desenvolver algumas competências técnicas. Os nossos principais polos são a FEP, ou seja, Economia, FEDUP, Direito, Faculdade de Letras e a FEUP, Engenharia. Contudo, tentamos atuar e tentamos divulgar e chegar a todos os jovens universitários de igual forma. Contudo, tentamos atuar e entrar a todos os jovens universitários de igual forma.